Vamos falar de vitamina D? Muito se fala da vitamina D e da importância dela para a nossa saúde, né? Mas será que a melhora do nível dessa vitamina está relacionada com a exposição ao sol e só isso? O consumo de determinados alimentos pode ou não interferir na presença da vitamina no nosso organismo? Vamos entender então agora melhor na reportagem. Pode rodar. A maior fonte dessa vitamina está aqui, à disposição de todos, o sol. Estamos falando da vitamina D, uma importante aliada quando o assunto é saúde. Ela fortalece os ossos, contribui para a força muscular, protege o coração, porque participa do controle das contrações do músculo cardíaco, necessárias para bombear o sangue para o corpo. E ainda previne e controla o diabetes, evita infecções, pois auxilia no funcionamento do sistema imunológico e ainda é essencial durante a gravidez, diminuindo o risco de aborto nos primeiros meses e contribuindo para o desenvolvimento do cérebro do neném. O problema é que para o nosso corpo fabricar essa vitamina D, a gente precisa se expor ao sol por pelo menos 5 minutos todo dia, no horário do almoço e sem protetor solar. Isso porque o responsável pelo estímulo é o raio ultravioleta tipo B, que é ninguém mais, ninguém menos que o raio mais cancerígeno. E aí você me pergunta, é ou não é para tomar sol? Eu acho que a melhor forma é reposição oral do que ficar mandando tomar sol, né? Então, assim, a reposição oral é muito eficiente, deve ser feita com o médico, com a orientação de médico. Eu prefiro as cápsulas do que as gotas, porque a gente já engole, já toma. Tem que ser tomada junto com um alimento, principalmente um alimento gorduroso, para ela ser melhor absorvida. Até existem alguns alimentos que podem nos fornecer essa vitamina, mas não suprem a necessidade de quem tem a deficiência. A vitamina D funciona assim, ela só é ativada com a radiação solar. Existem alguns alimentos, como o salmão, que é um dos mais ricos em vitamina D, alguns frutos do mar, ovo também tem um pouco e também alguns derivados de leite. Mas o ideal é você repor mesmo com o suplemento. Aí você deve estar se perguntando, como saber se eu tenho essa deficiência? 90% da população tem deficiência de vitamina D. Isso é um bom... Se você não trabalha exposto ao sol, se você fica fechado ou mesmo pega pouco sol, pode ter certeza que você tem deficiência. Outra coisa que levaria você a pensar é a imunidade muito baixa, sempre ficando doente, com muita alergia, gripes frequentes, mal-estar, às vezes cansaço crônico. Tem pacientes, às vezes, que também ajudam a levar a depressão, a deficiência. São sintomas inespecíficos, mas que também podem ser ligados à deficiência da vitamina D. É, mas não dá para sair comprando esses suplementos. É muito importante um acompanhamento médico, até porque o consumo em excesso dessa vitamina pode causar a chamada hipervitaminose. Essa reposição tem que ser de acordo com o exame, porque se você tiver hipervitaminose D, você também tem efeitos colaterais, como insuficiência renal, pode até ter que fazer diálise, ou ter calcificações ósseas, que é o contrário do que a osteoporose, né? Então também não pode ter uma hipervitaminose. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma